Olá! Mais um vídeo para o canal. Para você que não me conhece, eu sou a Silmara, no canal Silmara Top 10. No vídeo de hoje eu vim mostrar as suculentas de R$12,00, tá? Se você tem interesse, você assiste todo o vídeo até o final, que você vai encontrar muitas lindezas por aqui. A minha voz não está boa, que eu estou um pouco rouca. Então, assim, desconsidera que mesmo rouca eu vim fazer o vídeo para você. Olha só que linda, maravilhosa, importada. Olha essa, gente, que linda. Um espetáculo. Eu nunca tinha visto ela aqui. Olha como ela é linda. Bem vermelha, gordinha. E assim, olha essa. Olha que linda. Meu Deus do céu. Fantástica, maravilhosa. E olha só. Quanta... Ai, gente, olha essa branquinha, que linda. Ela é um verdinho, água, muito linda. Olha essa. Magavóides. Olha esta. Que perfeição. Eu espero que vocês gostem. Estou mostrando com muito carinho, muito amor. Sabe como é que é, né? Essas linduchas fazem parte das nossas vidas. São parte da nossa família, né? Então, se você quer estar adquirindo uma linda dessa, chama no WhatsApp, tá? E escolhe a sua. Como você faz para comprar? Você me manda o seu CEP no WhatsApp. É o primeiro passo. Depois, você vem e escolhe quem você quer levar para a sua casa. Tirando um print, tá bom? Tem muitas pessoas pedindo para que eu mostre o catálogo. Eu não tenho catálogo dessas, tá, pessoal? Então, o que você tem que fazer? Pausa o vídeo, tira um print e me manda. Eu quero esta ou eu quero esta. E assim sucessivamente, tá bom? Olha cada coisa mais linda. Maravilhosa, maravilhosa, linda de viver. Meu Deus do céu, quanta lindeza. Então, assim, eu espero que você adquira pelo menos 10. 10 suculentas, 120 reais. 20 suculentas, 240 reais. E assim sucessivamente. Gente, você printa, tira um print, escolhe quem você quer levar para a sua casa e vai ser feliz, né? Olha que linda é essa, com três, gente. Perfeita. Maravilhosa. Então, é assim. Você olha, escolhe quem você quer, me chama no WhatsApp, pois será um prazer. Olha, cada coisa, ai, gente, olha que perfeita. Olha esta. Meu Deus do céu. Hoje vai ser dia que eu vou acabar chegando com bandejinhas. Ai, gente, eu não consigo. Não, sinceramente, eu não consigo. Toda vez que eu faço vídeo, eu acho uma linda, outra linda, outra linda. E quando eu vejo, olha esse Dionísio, que lindo. Maravilhoso, gente. Muito. Ai, é tanta lindeza. Olha esse verdinho. Olha esse kiwi. Ai, gente. É espetaculoso. Vocês não reparam minha voz, que está um pouco fanha, não teve jeito. Hoje foi uma luta para eu fazer esse vídeo. Então, se você gostou, deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal, tá? Comenta no vídeo o que você está achando. Se você gostou, se você não gostou, tá? Você tem todo o direito de dizer o que você acha. E eu vou ficar bem ansiosa, aguardando o seu ok. Se sim ou se não. Ah, não esquece também de clicar no sininho. Por quê? Quando você clica no sininho, você automaticamente vai receber as notificações do YouTube. O YouTube entende que você está gostando do vídeo. Porém, ele vai te mandar automaticamente, tá? Então, você não pode de esquecer, de jeito nenhum, de clicar no sininho. Você clica no sininho, aí vai sair receber todas as notificações. Aí você já recebe todas as notificações. Compartilha geral, para poder ajudar o canal a crescer. Quando você compartilha, o canal cresce. E você vai estar sempre vendo novidades, tá bom? Então, esse vídeo é o vídeo 2, parte 2, de 12 reais. Beleza? Então, escolhe bastante amor, bastante carinho. Eu espero que eu esteja passando devagar. Eu espero que não esteja tão correndo. Eu estou fazendo com muito, mas muito carinho mesmo. E se eu tiver feito não do seu agrado, deixa no comentário. Deixa no comentário também, se você gostou, tá? Porque, sabe como é que é, né? A sua opinião, para mim, é muito importante, tá bom? Então, quando você comenta, eu fico muito feliz. Quando você fala que você assiste os vídeos, para mim é uma alegria muito grande. Eu me sinto feliz em saber que eu estou saindo da minha casa para alegrar a vida de alguém, tá? Outro dia, uma mulher me mandou mensagem. Olha, Silmara, eu não tenho condições de comprar. Porém, eu amo os seus vídeos. Eu assisto todos. Eu vejo todos os seus vídeos. E é isso, para mim, é uma alegria muito grande. Saber que tem pessoas, que eu posso ajudar algumas pessoas, só de elas estarem olhando meus vídeos. E olha só, fala a verdade. Não é maravilhoso? É muito lindo, né, gente? É uma coisa espetaculosa. Olha só. Quanta perfeição. Linda demais. Olha só. Então, você olha devagar, escolhe. Se tiver alguma coisa que você não gostou, deixe no comentário, beleza? E hoje é dia que eu vou cair para o abraço. Essas gorduchas lindas não podem ficar fora da minha coleção, né? Eu fico muito, mas muito ansiosa a cada vídeo. A cada vídeo que eu faço, é uma alegria muito grande para mim. E eu creio que seja para você também. Então, se você gosta, comenta, tá? Eu vejo, assim, que eu tenho feito a alegria de muitas pessoas. E isso, para mim, me alegra muito. Então, assim, toda vez que eu faço um vídeo, eu faço um vídeo para vender, sim. Mas eu faço para ver a pessoa feliz. Olha que coisa mais linda. Essa, com certeza, vai para a minha coleção. Maravilhosa, linda de viver. Ai, gente, eu fico muito emocionada quando eu vejo essas lindas diferentes. E diferente mesmo, não é? Beijo, beijo, beijo e tchau!